Vamos falar de Denis Villeneuve Segundo vídeo! Uhul! Muito obrigado pelo feedback positivo do primeiro vídeo Tiveram muitas críticas construtivas e é um incentivo para continuar fazendo vídeos Uma coisa que me incomodou no primeiro vídeo foi que eu estava muito travado, meio desanimado E para esse vídeo eu já tentei dar uma melhorada Fiz um roteirozinho mais elaborado E para me soltar um pouco eu já tenho algumas técnicas também Bom, por que eu resolvi fazer esse vídeo sobre esse diretor? Eu já tinha assistido Os Suspeitos e O Homem Duplicado do diretor E algumas semanas atrás eu fiquei com vontade de assistir Sicário, que estava para estrear no cinema Alguns amigos meus já haviam me recomendado o filme Incêndios Então antes de assistir Sicário eu resolvi assistir todos os outros filmes que o diretor já tinha feito Nesse vídeo eu vou falar um pouco do diretor, algumas das marcas dele e vou falar de cada filme um por um Denis Villeneuve tem 48 anos e é um cineasta canadense Algumas características dos seus filmes são As cenas iniciais e as finais dos seus filmes geralmente são bem marcantes e impactantes A violência é realística e gráfica, mas como o próprio diretor diz Ele não quer simplesmente mostrar a violência, ele quer mostrar o impacto dela Nos termos técnicos e estéticos, seus filmes são quase irrepreensíveis É um diretor que sabe escolher muito bem a equipe com que ele vai trabalhar Uma coisa que eu gosto muito do diretor é que os seus filmes não são extremamente positivos Ele deixa o espectador pensar Então vamos ao primeiro filme De 1998, Un temps de lutte sur Terre Algo como um 32 de agosto na Terra Algo mais ou menos assim, meu francês é horrível Simone Prévost, interpretada por Pascal Boucher, sobrevive a um acidente de carro e passa a questionar a sua mortalidade Com isso ela decide ter um bebê E o pai da criança, ela quer que seja Philippe, seu melhor amigo Interpretado por Alexis Martin Que concorda desde que o bebê seja concebido em um deserto Quando eu terminei de ver o filme, meu pensamento foi mais ou menos Esse filme não é ruim Mas eu não sei se eu gostei, sabe? É um filme que na maior parte do tempo, nada acontece Eu senti que o filme é cheio de boas ideias, mas que parecem desconexas Por exemplo, tem uma cena em que os personagens encontram uma coisa no deserto Essa coisa parece que vai levar a uma reflexão maior, mas acaba não levando a nada Como eu falei, o filme de Denis Villeneuve tem uma tendência de ter cenas iniciais e finais bem impactantes E em seu primeiro trabalho ele já mostra isso com a cena inicial do acidente O filme também tem de interessante alguns pontos meio de surrealismo Coisas meio irreais, como a própria contagem dos dias Que começa com 32 de agosto, 33 de agosto, 34 de agosto E o quarto em que os personagens ficam no aeroporto, que parece futurista Os principais pontos fortes do filme são as atuações e a cinematografia Sobre as atuações, Pascal faz um trabalho bem sutil com Simone Cheio de momentos reflexivos Já Alexi faz de Filipe um personagem muito engraçado com as sacadas muito boas O filme não é sensacional, mas já mostra o potencial que esse diretor tem Segundo filme De 2000 Maelstrom Maelstrom Billy, som da caixa, no caldeirão No Brasil foi lançado como Redemoinho A história é contada por um peixe muito bizarro que parece estar numa espécie de inferno Prestes a ser fatiado Bibiane Champagne, interpretada por Marie-Josée Crouze É a filha de uma grande celebridade que aparenta ter uma vida perfeita Mas que na verdade vive uma forte depressão Um dia, após beber, ela causa um acidente que passa a atormentar a sua vida Esse filme é bem melhor que o primeiro Mais uma vez é uma cena inicial muito impactante Com um contraste interessante entre uma situação pesada com uma música bastante animada O filme é um drama, mas contém toques sutis de humor negro E o melhor exemplo disso é a última fala do peixe, que é sensacional O filme em si é muito bonito, a cinematografia usa muito bem de estouro de branco em várias cenas E existe um tema recorrente de água durante o filme, que é bem legal também Ao longo do filme só tocam 4 músicas, mas todas se encaixam muito bem E quando o filme terminou, eu fui procurar elas pra ouvir de novo Marie-Josée Crouze está perfeita nesse filme, ela atua muito bem E o filme ganhou 5 Genie Awards, que são como os Oscars do Canadá Nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Atriz, Melhor Roteiro e Melhor Cinematografia Eu não vi os outros filmes que foram indicados, mas falando só desse filme Nesses 5 fatores, eu acho que vale a premiação O filme, que é rodado todo em preto e branco, reconta os acontecimentos do Massacre de Montreal Que ocorreu em 1989 na École Polytechnique, quando um aluno matou 14 mulheres antes de se matar A cena inicial do filme, que se passa antes do título, te puxa rapidamente pra atmosfera da história A narrativa não linear ajuda a mostrar ao longo do filme como o massacre afetou a vida dos sobreviventes O filme foi filmado em preto e branco pra evitar a exposição excessiva de sangue na tela A violência tá lá, mas ela não é o foco O filme foi exibido a famílias das vítimas do massacre e foi lançado com a bênção deles Uma curiosidade do filme é que ele foi filmado todo em francês e em inglês Eles gravaram duas vezes as cenas, uma em francês e outra em inglês E na minha opinião, o filme é muito eficiente em passar uma mensagem de igualdade Sem precisar escancarar ela A mensagem tá lá, mas ele deixa o espectador pensar nela Quarto filme, de 2010 Ancendi Lançado no Brasil como Incêndios Em seu testamento, Nawal Marwan, interpretada por Lugna Azabal Pede pra ser enterrada nua, sem lápide e de costas pro mundo Seus filhos, os gêmeos Jeanne, interpretada por Melissa de Soropoulane E Simon, interpretado por Maxime Goudet Que já havia trabalhado com Villeneuve em Polytechnique Recebem três cartas da mãe Uma a ser entregue pro pai dos gêmeos, que eles julgavam estar morto A segunda pra um irmão, que eles nunca souberam que tinham E a terceira pra eles, eles mesmos lerem Quando entregarem as outras duas O testamento de Nawal diz que só quando essas cartas forem entregues Ela pode ter um enterro digno Isso leva os gêmeos, principalmente Jeanne A buscarem e conhecerem o passado da mãe E a descobrirem que ela não é exatamente quem eles achavam que ela era É com essa premissa instigante que começa um dos meus filmes favoritos O filme é baseado numa peça do libanês Wajdi Mouawad As atuações do filme são muito boas Em especial Melissa de Soropoulane E Lubnazabal, que carrega o filme A cinematografia do filme é fantástica Tem várias cenas do filme que parecem quadros A cena inicial do filme é mais uma vez muito boa Nós vemos os meninos que são recrutados Obrigados a lutarem na guerra no Oriente Médio Tendo suas cabeças raspadas Com expressões fortes no rosto Ao som de Radiohead E o final do filme é um dos mais marcantes que eu já vi na minha vida Eu fiquei pensando nesse filme por umas duas semanas depois que eu terminei de ver Chega uma parte no final do filme que acontece uma coisa E eu fiquei mais ou menos assim Não! 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 Um mais um pode ser um? É um filme que te deixa com um gosto amargo na boca quando termina Mas que vale muito a pena Muito, muito a pena Quinto filme De 2013 Prisoners Lançado no Brasil como Os Suspeitos Duas garotinhas desaparecem enquanto brincavam fora de casa durante o jantar de ação de graças O filme acompanha o pai de uma das garotinhas, Keller Dover, interpretado por Hugh Jackman E o detetive Loki, interpretado por Jake Gyllenhaal Enquanto ambos tentam resolver o caso, cada uma a sua forma E foi um vacilo gigante trocar o nome desse filme de Prisoners para Os Suspeitos aqui no Brasil Prisioneiros Dava certo Porque é um título perfeito Os dois personagens principais estão presos no caso que eles não conseguem resolver Existem personagens no filme que estão fisicamente presos E você fica preso à trama do filme Os dois atores principais estão muito bem Jackman faz um tipo mais explosivo Em que ele pode dar umas exageradas a mais Está muito bem Enquanto que Gyllenhaal faz uma coisa mais sutil Que é igualmente boa É um personagem muito complexo O Loki tem um tique nervoso muito interessante E destaque também para o Paul Dano Que está muito bem Como em quase todos os seus trabalhos Foi o primeiro filme que eu vi de diretor E já me fez ficar com o olho aberto Esse cara é bom Esse cara é muito bom O final do filme não é tão ambíguo quanto parece desejar Mas eu acho que ele acabou num momento exato Uma coisa que eu esqueci de falar Maelstrom, Politecnique e Anson Dish Ganharam vários Genie Awards Inclusive, melhor diretor e melhor filme para todos eles A cinematografia do filme, que inclusive foi nomeada ao Oscar É feita por Richard Dickens E a trilha sonora por Johan Johansson Gravem esses nomes que eu vou voltar a falar sobre eles mais tarde O trabalho dos dois aqui é excelente em criar a atmosfera do filme A trilha sonora é hipnótica E a cinematografia é muito bem feita Com tons de cinza, marrom, cores sem vida Câmaras fechadas, lugares apertados Muito bem feito Sexto filme Também de 2013 Enemy Lançado no Brasil como O Homem Duplicado Adam Bell, interpretado por Jake Gyllenhaal É um professor de história com uma vida sem graça e rotineira Um dia, assistindo um filme recomendado por um amigo Ele vê um figurante que é um cara exatamente igual a ele O ator Anthony Clare Também interpretado por Jake Gyllenhaal E um dos pontos chaves do filme é a atuação de Jake Gyllenhaal Que é com certeza um dos melhores atores dessa geração Os dois personagens são iguaizinhos A mesma barba, o mesmo cabelo E mesmo assim, quando eles estão em cena Você consegue perceber qual é cada um Pelos maneirismos, trejeitos Que o ator faz muito bem O filme é baseado num conto de José Saramago Chamado O Homem Duplicado Pra quem tiver afim de ver É um filme cheio de simbolismos O mais evidente são as aranhas A cinematografia do filme é toda construída em tons de amarelo O filme é quase poluído Além de Gyllenhaal, quem tá muito bem também no filme é Sarah Gaydon E o final do filme é muito louco Se quando terminou incêndios eu tava assim Não! Não! Quando terminou O Homem Duplicado eu tava assim What the? What? O filme acabou, eu voltei pra rever algumas cenas Pra tentar entender melhor Tem um especial com a Isabella Rossellini Que te deixa... Hum... Hum hum... Hum hum hum... Hum hum hum... Sétimo e último filme De 2015 Sicário Ou no Brasil, Sicário Terra de Ninguém Que não precisava ter isso Agente do FBI, Kate Maser Interpretada por Emily Blunt É chamada pra fazer parte de uma operação na fronteira dos Estados Unidos com o México Nessa operação ela tem que conviver com o sarcástico Matt Interpretado por Josh Brolin E o indecifrável Alejandro Interpretado por Benicio Del Toro Esse filme mostra como uma história simples pode ser explorada por todas as ferramentas da Sétima Arte E transformar numa grande obra Porque o roteiro não tem nada demais E mesmo assim, em todas as suas outras faces o filme se mostra sensacional É um dos melhores filmes do ano com certeza A cinematografia e a trilha sonora do filme são feitas respectivamente por Richard Dickens e Johan Johansson E aqui de novo eles fazem um trabalho muito bom Quem acha sacanagem o Leonardo DiCaprio ter sido nomeado várias vezes pra ganhar o Oscar e nunca ter ganhado é porque não conhece Richard Dickens Ele provavelmente vai receber sua décima terceira nomeação ao Oscar por esse filme E nunca ganhou O destaque na cinematografia desse filme são as cenas de finidade que são muito bem filmadas E sob a trilha do Johan Johansson eu recomendo que vocês procurem a faixa The Beast Que já dá uma ideia de como é a atmosfera do filme A tensão do filme é muito bem estabelecida Você fica nervoso o filme inteiro até o final E o filme é uma porrada no estômago que nem incêndios Com um final amargo Que você vai se sentir meio mal Mas que vale muito a pena ver As atuações dos três personagens principais são muito boas Emily Blunt faz uma personagem muito humana Que se mostra segura quando está trabalhando em suas operações Mas que é insegura em seu interior Josh Brolin também está muito bem Com quase um alívio cômico Na primeira vez que você aparece você já percebe que é um cara excêntrico Que já nem liga mais para a violência que permeia o trabalho que ele faz E o destaque do trio é Benicio Letoro Com a atuação muito sutil Personagem quieto, cheio de traumas E eu fiquei sabendo que eles durante a filmagem cortaram cerca de 90% das falas do personagem Alejandro E eu acho que isso foi genial Foi o que fez ser o personagem que ele é Uma das últimas cenas do filme Do Benicio Letoro com a Emily Blunt É quase toda em silêncio E para mim é uma das melhores cenas do filme Filme muito bom, um dos melhores do ano Vale a pena conferir E o que é que o futuro reserva a Denis Villeneuve? Bom, está marcado para sair em 2016 O próximo filme dele Story of Your Life Um drama de ficção científica Que tem no elenco Amy Adams E Jeremy Renner Além disso, Denis Villeneuve foi escalado para dirigir a sequência de Blade Runner Então vem coisa boa por aí Bom, é isso Fechei o assunto do segundo vídeo A iluminação desse vídeo deve estar um pouco bizarra Porque eu comecei a gravar de madrugada E agora já está de manhã E eu tentei gravar num espaço um pouco diferente Esse segundo vídeo O som não tem como melhorar agora Porque eu não tenho microfone Mas eu gostei desse fundo aqui O enquadramento acho que ficou melhor E se gostou do vídeo, já sabe como é Dá uma curtida para eu saber se vocês estão gostando Comenta o que achou do vídeo E comenta principalmente outros assuntos que eu posso falar O que você acha que eu posso falar aqui Que eu solto do ouvidos Então é isso aí Valeu! Que horrível Que horrível Coisa brega E aí E aí E aí